Oi pessoal, eu sou Yasmin e ela é minha irmã Nicole e a gente está aqui para mostrar os vídeos do show da Larissa Manoela. A gente foi no show lá no ginásio do Virapuera, foi muito legal, a gente adorou, a gente fez muita coisa, a gente adorou lá, foi muito legal, então vejo um pouquinho de como foi o show, então estou aqui. A gente foi lá no ginásio do Virapuera. Obrigado. 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 E aí, vocês gostaram? Já deixem nos comentários. Se inscrevam no canal. Dê um joinha. E like no vídeo. A gente tá com a roupa da Larissa Manoela. A minha irmã não sei. Minha roupa é da Manoela. E a minha roupa é da Larissa. Então quem gostou, dê um like no vídeo. Se inscreva no canal. E dê um joinha. Não esqueça de dar um joinha. Tchau, pessoal!